Hoje é dia de mostrar pra vocês a minha coleção de filmes Poltergeist. Eu tenho eles aqui, vou mostrar pra vocês direitinho, fazer alguns comentários e ainda, de bônus, eu vou fazer um unboxing, vou tirar do plástico essa edição aqui, recém-lançada pela Warner aqui no Brasil. Quem diria, hein? Mídia física ainda sendo lançada por grandes majors aí. Olha só, vou tirar daqui do pacote, mostrar pra vocês essa belezura que eu ainda não tinha em Blu-ray na coleção. Vamos juntos logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente e você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like. Combinado? Bom, rapaziada, vamos lá. Hoje é dia de mostrar pra vocês aí a minha coleção Poltergeist. Eu tenho aqui quatro filmes e ainda mais lá no finalzinho eu vou fazer o unboxing dessa edição que eu comprei final de semana passado. Lançamento recente aí da Warner. Unbox com o filme Poltergeist, o fenômeno em Blu-ray. E já vi aqui que tem alguns cards, algumas paradas que parecem interessantes aqui. Antes de mostrar pra vocês, eu só quero comentar aí a minha parceria com a Amazon. É muito importante pra mim. É a única, praticamente a única fonte de renda que eu tenho pras coisas aqui do canal. Então eu deixo um link aqui na descrição do vídeo. É um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Tem cupom de desconto aí? Bacana! Pode usar o seu cupom de desconto utilizando o nosso link. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga aqui pela divulgação dos links. Tá bom? Quero agradecer muito aí a galera que já vem me apoiando. Galera, muito obrigado. Tá bom? E você que não faz, cogite a possibilidade aí de me ajudar fazendo todas as suas compras pelo nosso link. Ok? Bom, galera, vamos lá. Olha só, essa franquia é uma franquia muito bacana, sensacional. O primeiro filme é um clássico do cinema de horror. Eu gosto bastante do primeiro filme. Foi lançado lá em 1982 pelo genial Spielberg. Pelo menos até então genial. Ultimamente eu não venho concordando muito com alguns posicionamentos dele. Mas lá em 82, olha, o cara tava bombando, bombando. Olha só, estou me referindo aqui a Poltergeist, O Fenômeno. É um filme muito bacana. Eu tenho essa versão aqui, ó, em DVD. Essa versão é uma versão bem rara, bem difícil de encontrar. Porque ela vem nesse estojinho aqui, nessa... Parece que é Snapcase o nome. Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho essa preocupação de ficar decorando nomes. Ah, isso aqui chama Amaray. Isso aqui é Snapcase. Isso aqui é Digipec, Digistack. Eu não tenho essa preocupação, né? Então me parece que é Snapcase. Se não for, vocês me perdoem aí. É aquela versão que... Olha, eu tenho a nota fiscal aqui ainda, ó, do dia que eu comprei o DVD. Mas é aquela em que a caixinha é de papelão aqui. Eu particularmente não gosto dessas versões aqui. Sei que tem muita gente aí que é apaixonada, que coleciona esse tipo de mídia aqui. E é a que eu tenho na minha coleção, né? Em DVD, que agora foi substituída por uma versão em Blu-ray. Mas essa aqui eu vou manter na coleção, né? Talvez aí algum dia eu venda, olha só, a mídia bem simples, sóbria, bonita. Eu gosto bastante de mídia assim também. Aqui nós temos todas as seleções de cena. Tá um filme bem bacana. Mas não é o meu predileto da série, não, da trilogia original. Ah, eu esqueci, ó, deixei a notinha de fora, ó. Esse filme aqui eu comprei na Tavares Guerra Comercial, que fica... Ou ficava, né? Próximo aqui de casa, na Avenida das Nações Unidas. Eu comprei no dia 9 de fevereiro de 2004. Olha só, tá quase fazendo 20 anos essa peça aqui na minha coleção. À época eu paguei R$29,99. Bem bacana, né? Às vezes eu guardo essas... Principalmente quando é notinha assim, que não é aquela que apaga, né? Aquela impressão térmica. Então, tá aqui, ó, Poltergeist 1. E eu tenho também na minha coleção, Poltergeist 2, o outro lado. Olha só, essa aqui é uma versão em Blu-ray, italiano. E é bacana porque ela tem áudio e legendas em português do Brasil. Olha só, que bacana. Eu também comprei há muito, muito tempo ainda. Na época eu fazia algumas compras na Amazon UK. E eu encontrei essa versão aqui, né? Essa mídia aqui, lá. Então, ó, Poltergeist 2. O outro lado, pra mim, o melhor filme de Poltergeist. Esse aqui é o que eu mais curto. É nesse aqui que tem a cena de Poltergeist, assim, que eu fico mais... Até hoje, me causa estranheza quando eu vejo. E é uma cena simples. É o Reverendo Kane chegando ali na casa da família. Uma chuva torrencial e ele chega com um sorrisão aberto, bate na porta. A mãe da Carol Lane abre a porta, né? Lá tem duas portas, né? Uma de tela na frente e uma de madeira da casa. Ela abre a da casa, fica aquela porta de tela. E o Reverendo Kane, aquela chuva comendo, comendo lá fora. E ele olha pra ela, assim, abre um sorrisão e conversa com ela. Nossa, me arrepia até hoje. Essa cena aqui, ó. Poltergeist 2. Foi lançado em 1986. E pra mim, o melhor Poltergeist até hoje. Eu tenho também aqui, Poltergeist 3, olha só. Esse aqui é de 1988. Essa minha versão também é uma mídia italiana. Da mesma forma, tem áudio e legendas em português. Olha só. Que bacana. Esse aqui é um filme já, assim, ele é fraco, mas é um filme que eu gosto. Eu, particularmente, gosto desse filme. Porque ele tira um pouco aquele negócio de que filme de fantasma tem que ser em casa velha, casa antiga. Aqueles negócios, né? Inclusive, na época, eu já comentava isso com meus amigos ali, que eu sempre gostei de filme de terror. Eu comentava, falava, cara, mas é estranho que essas histórias de fantasma, esses negócios, só acontecem em casa velha, cidadezinha do interior. Eu ficava meio indignado com isso. De repente, chega Poltergeist 3, que se passa num edifício moderníssimo, todo espelhado. Negócio, assim, ó, de outro mundo, à frente da época dele. E ali estava o Reverendo Kane pra buscar a nossa Carol Lane, que aqui ela já tá com um problema de saúde, né? Ela já tá bochuchudinha, assim, e tal, não sei o quê. O filme, ele tem um ritmo meio lento, ele é confuso, né? Algumas passagens, assim, aqui, aquele negócio de a galera se reunir pra fazer festa na piscina, no meio da noite. Então, assim, é meio estranho o filme, mas é divertido, é muito bacana. A maquiagem não é muito boa, mas é um filme divertido, eu gosto. Gosto bastante desse filme aqui, ó, de 1988, repetindo aí pra vocês. Depois, em 2015, veio aí a refilmagem Poltergeist, O Fenômeno. Esse aqui eu fui assistir no cinema na época. Olha só. E, assim, sinceramente, o filme não é ruim, né? Pra quem não conhece a franquia e tal. Em alguns aspectos, até um pouquinho melhor do que o primeiro lá. Mas, como é que eu posso dizer? A magia daquele primeiro filme, né? A sensação, quem viveu aquele momento ali dos anos 80 e tal, não tem como substituir. Então, esse aqui, em questão, assim, de fotografia, alguma coisa assim, talvez seja um pouco melhor. Mas, pra mim, aquele lá, o primeiro, ainda é melhor do que esse Poltergeist aqui de 2015, que ainda bem parou nesse aqui. Eles não deram continuidade aí, porque a trilogia original é a trilogia original, né? E agora, vamos abrir esse pacote aqui? Então, vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui o nosso canivete. Vou tentar fazer aqui aquela incisão cirúrgica, né? Vamos lá. Fazendo aqui. Aqui também. Porque eu faço assim, como vocês sabem, né? Pra manter o plástico e proteger a luva. Ótimo. Mais um. Tirei aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro só a fitinha lateral. Vou jogar aqui. E vamos lá. Abrir aqui. Pra tirar. Nossa, tem bastante coisa aqui, viu? Parece que vem até um livreto. Bem legal. Bem legal. Olha só. Vou mostrar primeiro aqui. Então, o box é um box de papelão, tá? Ele é até que resistente. Bem bacana. Aqui a imagem a gente pode ver que é uma ilustração, né? Não é a foto original, né? Só pra comparar aqui, ó. Aqui a foto original e aqui a imagem nova, né? É uma ilustração. Mas eu achei que ficou bem bacana. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Antes de abrir aqui o box e mostrar o filme, vamos ver o que que veio aqui. Nossa, vários cards e todos assim, ó, com um verniz localizado. Cara, que maluco. Eu só tô dando uma organizada aqui pra mostrar pra vocês com várias cenas do filme. Sensacional. Sensacional. É card que não acaba mais. Só faltou um com o pôster original do filme, mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo? Eu vou tentar dar uma viradinha aqui, ver se pega aí o verniz localizado, né? Olha só, que bacana. Cenas do filme. Eu não sei se algum vai ficar de ponta cabeça aí, tá? Espero que não. Ou de lado, não sei, né? Será pra mostrar em pé? Mas eu só tô mostrando pra vocês aí. Eu não estou vendo. Então tá aí, ó. Ó, vários cards, hein? Acho que é o filme que vem mais cards de todos que eu tive até hoje. Nem os da Obras Primas vem com tantos cards assim, ó. Legal. Vamos contar aqui quantos são? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cards, hein? Dez cards. Excelente. Já vi que veio aqui, ó, um pôster. Mini pôster. Vamos abrir aqui, ó. Olha só. Mini pôster. Com o cartaz original do filme. E do outro lado também é um mini pôster aí, dupla face. Legal. A única coisa triste desses mini pôster é que eles vêm... Eles ficam marcados, né? Porque ele vem dobrado. Mas tá aqui, bacana. E tem aqui, ó, um livreto muito bacana. Nos mesmos moldes aí dos livretos da Obras Primas, que pra mim são excelentes. Aliás, eu sou apaixonado pelas Obras Primas, né? Olha só. Que bacana. Uma introdução aqui. Comentando sobre o filme e tal. Cara, e dentro do livreto tem verniz localizado também e tal. Olha, um negócio assim, fora de série, hein? Fora de série. Muito bacana esse livreto aqui. Esse livreto aqui, ó. Superou um pouco aí os da Obras Primas, hein? Cara, que bacana. Ô, a Tangina. Olha a Tangina aqui. Muito bacana. O livreto, ele tem bastante páginas. Ele é parrudinho, né? Parrudinho. Não sei exatamente quantas páginas. Não vou contar aqui. Mas tem bastante páginas. Bem bacana mesmo. Sensacional. E agora vamos abrir, então, aqui a mídia, né? Ó, a capa é uma versão diferente aí, né? Da capa. Ele traz aqui, ó, como bônus especiais. É, they are here, the real world, the making of e o trailer de cinema. E aqui tem aqui a sinopse, né? Eles estão aqui. Especificações, ó. O vídeo, 2.40, widescreen, anamórfico. Áudio, 5.1 DTS em inglês. 2.0 espanhol, 1.0 em português. Ou seja, deve ser a dublagem original, a dublagem clássica. Isso é muito bom. Legendas em português, inglês. Duração total do filme, 114 minutos. Olha só. Ó, que bacana. Vamos abrir aqui. Finalmente, eu tenho Poltergeist em Blu-ray, viu? Poltergeist em Blu-ray. Tem uma arte interna. Olha só. E aqui a mídia toda preta. Bonita, né? Sensacional. E aqui uma arte interna. A Carol Lane. Olha só com o palhaço dela. Sensacional, sensacional. Eu fui pego de surpresa. Eu não sabia que tinha sido lançado esse box aqui, né? Esse filme. E eu estive no centro, na galeria do rock. E lá tem a Flavius, né? Tem uma loja chamada Flavius DVD. Inclusive, eu já fiz unboxing aqui. Mostrei a sacola deles e tudo. E aí eu cheguei lá. O cara falou pra mim, meu, você que curte filme de terror, você viu esse aqui que saiu e mostrou? Eu falei, nossa. Não acredito. Sensacional, galera. Olha, fiquei contentíssimo com essa aquisição aqui de Poltergeist, o fenômeno. Então, uma edição incrível. Muito, muito bacana mesmo. Então, agora, tá aqui, ó. A minha coleção completa de Poltergeist. E de sobra, ainda vou ter esse aqui, ó. Edição raríssima em DVD, hein? Dependendo, se alguém tiver interesse aí, ó. Quiser entrar em contato comigo. Eu até vendo. Não tenho interesse. Então, talvez eu... Não sei. Mas tá aqui. Entre em contato comigo aí. Quem sabe a gente não faz negócio. Você que coleciona esse tipo de caixinha aqui, ó. De estojo. Estou aberto a negociações. Certo, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo aqui. Essa edição. Quero conversar com você. Que lá no comecinho do vídeo eu tinha te perguntado se era novo aqui do canal. Tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo até o finalzinho. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência. Pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Fico muito, muito grato mesmo. E eu preciso que você deixe aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu, tá bom? Se você não curtiu o vídeo, quiser tirar o like daí, não tem problema nenhum. Pode até colocar o dislike. Tá bom? Não vamos brigar por causa disso. E eu vou continuar grato do mesmo jeito. Olha, sem palavras pra te agradecer. Agora, se por acaso você curtiu o vídeo, gostou do meu trabalho aqui, decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar os meus agradecimentos e vou fazer a você a minha reverência, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aproveito essa oportunidade pra te pedir o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pras playlists do canal. Eu tenho mais de mil vídeos aqui e tenho certeza que um outro vídeo do canal você também vai curtir. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Uuuuuh.